Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, no vídeo de hoje, como tá escrito aí na capa do vídeo e no título Eu já vou montar com vocês uma cesta de suculentes Gente, aqui é só a armação, tá vendo? É a armação de uma cesta Porque gente, isso aqui era um enfeite de natal, tá? Que não tava servindo mais, então minha mãe jogou fora, eu fui e queria reutilizar Mas eu não tinha ideia, porque olha isso gente, como se planta com um buraco desse tamanho que passa a minha mão, entendeu? Aí eu pensei, por que eu não faço o mesmo esquema que eu fiz com a cadeira que eu plantei suculentas aí no canal Pra quem não assistiu um dos vídeos até mais assistidos aí do canal, a cadeira de suculentas Bombou mais do que eu achei que ia bombar, né? Graças a Deus Então gente, quem não assistiu o vídeo de eu montando a cadeira de suculentas, vai lá e assiste, tá? Eu vou fazer o mesmo processo com essa cesta, né? Pra eu poder plantar aqui Eu recolhi várias mudinhas de suculentas, porque eu quero essa cesta aqui bem cheia Meu substrato, tá aqui também, ó Deixa eu ver se eu consigo catar pra vocês, ó Aqui, meu substrato tá ali Então gente, ó Eu peguei o Hernias Pachefitons Graptopétons Paraguaiense Eu peguei plantas simples ao todo, ó Tem portula cariafra Tem até duas mudinhas aqui Ó, Calanchoy Calanchoy Gastonis Bonieri Tá vendo? Eu peguei basicamente suculentas simples até Por quê, gente? Porque eu não quero Eu... Essas suculentas simples Tem mania de crescer mais rápido do que as mais caras Por isso que as mais caras são mais caras, né gente? Então, aí eu peguei suculentas que são simples Que tem o desenvolvimento rápido, tá? Aí gente, eu vou colocar essa Ripsalis Erecta Ah, Felipe, mas Ripsalis não é uma planta, assim Que precisa de... Só de sombra Bastante água e tal Gente, sim Mas essa Ripsalis Erecta Vocês podem ver que ela tem umas corzinhas meio vermelha Porque ela tá adaptada ao sol pleno, gente Sim, essa Ripsalis aqui ficava no sol pleno Inclusive eu cortei um galhinho dela, né? Porque eu precisava só de uma mudinha Não a planta inteira Então tá aqui Então ela vai também porque... Gente, o bom é você escolher quando você for fazer um arranjo Plantas que precisam da mesma quantidade de sol e água, tá bom? Ó, peguei uma mudinha de fantôme aqui, tá vendo? Ó, mãe de mil Olha essa cor dessa mãe de mil, gente Que cor linda Não é? Ó, peguei bálsamo também Pra quem não sabe É uma suculenta também Tá vendo, gente? Peguei um monte de calanchóis aqui Tem bastante calanchói até Então, gente Se você quer ver como que eu vou montar O processo de montagem dessa cesta Aí pra ver como que eu vou fechar ela Porque se eu plantar desse jeito Nem tem como, né? Que a terra vai sair tudo Então eu peço pra que você é novo no canal Já desce aí embaixo Já vê se o seu botãozinho inscreve-se Tá inscrita? Parabéns pra você Se você não tiver inscrita Toma vergonha nessa cara E vai aí se inscrever, hein? Que eu sei que você gosta desse conteúdo Sei que você gosta de cactos, suculentos Você vai amar o meu canal Porque eu falo muito disso aqui Tá bom, gente? Então, ó Se o seu botãozinho de inscrever estiver vermelho Quer dizer que você não tá inscrito no meu canal Ele tem que tá cinza E tem um sininho do lado Assim, você já ativa esse sininho, tá bom? Porque toda vez que eu postar vídeo O seu celular vai notificar aí E vai mostrar que tem um vídeo aqui no canal E já, gente, já vai deixando o seu like aí, tá bom? Pra ajudar a gente no vídeo, tá? O seu gostei Mostrar pra chegar pra mais gente Nosso canal continuar crescendo, gente Eu tô muito feliz Porque nosso canal tá crescendo muito já Logo, logo a gente chega a meta de 3 mil inscritos aqui no canal, hein? Então, ó Vai se inscrevendo aí Quem não foi inscrito, tá bom? Então agora, sem enrolação, né? Vamos parar de falar um pouquinho E vamos lá pro que vocês querem ver Que é a montagem dessa lindona cesta Que vai ficar, né? Então, gente Bora lá Então, gente Eu tô aqui com a cesta, né? Primeira coisa que eu vou fazer, gente Eu vou Eu tenho essa telinha de galinheiro, ó Que vocês compram Em armazém Nesses lugares que vende produto pra agricultura, tá, gente? Ó Aqui é uma telinha E o que eu vou fazer, gente? Eu vou Cobrir essa telinha todinha Aqui Porque ela O furo dessa telinha é grande, gente Mas não é nada em comparação com o furo da cesta Então vai diminuir bastante O tamanho do buraco da cesta E depois, gente Eu vou vir com o TNT Colocando por cima Que o meu TNT tá aqui, ó É grandão, gente Porque eu ainda não cortei ele, tá, gente? Aí eu vou colocar aqui E vou colocar a terra E plantar normalmente, tá bom, gente? Então, primeiramente Com a tesourinha aqui Ou se sua tesoura não for muito boa, gente Pode pegar um alicate, tá bom, gente? Pra cortar E vocês vão fazer o que, gente? Vocês vão medir certinho aqui Na sua cesta Eu, gente Isso aqui já é um pedaço pequeno, né? Que eu tinha ali Tá vendo, gente, ó Aí vocês vão medir O bom, gente É que não sobra muito espaço Pra fora, tá? Então, gente, ó Vocês vão Ajeitar tudinho aqui Tenta deixar, gente Certinho, tá? Sem muita rebarba Pra fora Que a gente vai cortar Depois toda essa Sobra que tá aqui De arame Por isso que eu tô pedindo Pra você que tenha Uma tesoura Afiada Ou se a tesoura não cortar Pegue um alicate mesmo, tá? Aí, gente Agora o que que eu vou fazer? Tá vendo? Ó Ajeitei tudo lá dentro Fiz a O formato certinho Da cesta O que que eu vou fazer agora? Gente Tá vendo que sobrou Essas coisas aqui Pro lado de fora? Eu vou pegar a minha tesoura E vou simplesmente, gente, ó Cortar Tá vendo, ó Ó E eu vou cortar tudo E na hora que eu cortar tudo Eu volto aqui com vocês Tá bom, gente? E, gente Aqui vai uma dica, ó Cortei a maioria E o que que vocês tem que fazer, gente? Além daqui, ó Que vocês afundaram certinho Vocês tentam deixar Pelo menos um dedo Aqui pra fora, ó Sobrando Pra quê, gente? Pra vocês poderem fazer isso, ó Pegarem e enrolar Tá vendo? Aqui pra prender Ele aqui, tá vendo? Então vocês vão pegar E vão enrolar pra dentro, ó Tá vendo? Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas Basicamente eu tô enrolando ele Tá vendo, ó Os pedaços O que eu sobro A sobra que eu deixei aqui, né Pra fazer isso Pra prender melhor Eu só tô enrolando aqui, ó Tá vendo? Ó Aí fica esse acabamento bonito Até, né, gente? Ó Então vocês vão enrolar assim, gente Ó, tá vendo? Que sobrou um dedo Esse um dedo que sobrou Vocês vão enrolar pra dentro Ó, tá vendo? E vai ficar com esse acabamento aqui bonito E vocês vão fazer isso Eu coisei as rebarbazinhas Tá vendo? Ó, e a cestinha agora Tá com furos menores, tá? Então não vai passar a terra assim Mais facilmente Então Gente, se vocês plantarem assim Não vai dar ainda, tá bom? Porque se vocês plantarem assim A terra vai vazar toda Porque não tem lugar pra terra parar Então o que vocês vão fazer, gente? Ó Já cortei um pedaço de TNT aqui Eu vou simplesmente Ajeitá-lo aqui no No meu coisa E vou colocar terra Pra fixar o meu TNT E cortar As rebarbas dele Que sobrar aqui no Na cesta Tá bom, gente? Então, ó Eu vou completar aqui com terra Agora, né? Gente, o meu substrato Se alguém quiser souber Saber como que eu faço Tem vídeo aí no canal, tá bom? Ensinando Como eu faço o meu substrato O meu substrato, gente É bem simples E o bom é que eu não gasto Nada Tá? Pra fazê-lo Gente, o bom é que eu escolhi plantas Que vão ficar pendentes Conforme o tempo, tá? Então, gente Vocês viram aqui, ó Que não foi muita rebarba Que sobrou, né? Então, eu vou tirar Essa de rebarba aqui Que ficou aqui Vou pegar essa tesoura aqui, gente Porque ela é melhor Ó Vou tirar O restinho Da rebarba Que sobrou aqui Aí, gente Ó Agora, gente Vem a parte Mais divertida Que é a de plantar Então, vamos plantar Aqui na nossa cestinha Então, gente Eu vou escolher Vou começar com o Ripsales, né? Que ele é maiorzinho E eu vou começar Ele colocando Ele aqui no meio Aí, gente O que eu vou fazer? Eu vou tentando mesclar As cores Tá vendo? As que ficam pendentes Com mais facilidade Como a Graptopetum Paraguense Eu vou colocar mais Pro canto, tá, gente? Porque elas Conforme elas vão ficando Mais velhas Elas vão pendendo As equeverias Também Como essa fantôme Aqui Tá vendo? E eu misturo, gente Ó Calanchoy Porque essa calanchoy Aqui, gente Ela vai ficar Depois Mais alta Ela não vai crescer Muito pros lados Então, facilita Vou colocar essa mudinha De calanchoy Variegata Aqui também Que ela fica Meio pendente Então, vou colocar aqui Mais pro canto Colocar essa calanchoy Gente, que eu acho Ela muito linda Eu tenho um pneu Cheio dela E pensa numa planta Que enche com facilidade Vou colocar esse Parquefito Ó Que lindão Aqui no canto Calanchoy Vou colocar agora Vou colocar agora O bálsamo Que é uma planta Também que fica alta Então, vou colocá-la Aqui, né Aí agora, gente Eu vou vir com A portulacaria afra Que também é uma planta Que fica alta Vou com o cabinho Da colher agora, gente Porque tá ficando Mais apertadinho Os buracos Ai, gente Tem essa mãe de mil Aqui, ó Que eu quero colocar ela, gente Porque ela tá Com uma cor maravilhosa E eu vou colocar ela Aqui desse lado Aqui perto dessa outra Calanchoy E essa calanchoy Aqui tá com raiz Então Ela não tem problemas Assim Que nem as outras Ela já tem raiz Então Vai ser mais fácil Pra ela Gente, eu não vou colocar Gastonis Bonieri Isso que eu tô pensando bem Porque Ela é uma calanchoy Que fica imensa E ela vai cobrir Muito daqui Do nosso espaço Ai, gente Eu vou colocar Uma huérnia Mais uma portula Cara afra, gente Que agora dessa vez Eu vou colocar Pra esse lado daqui Deixa eu pegar aqui O cabinho da colher Gente, eu tenho agora Várias mudinhas Aqui de calanchoy Que eu vou tá colocando aqui Gente, eu não vou encher Muito, muito, muito Porque Porque essas plantas Vão crescer Depois com o tempo E se eu encho demais Isso daqui Gente, uma vai sufocar A outra E pode ser que eu Perca plantas Ai, eu derrubando Plantas aqui no chão Entenderam? Então eu recomendo Se vocês querem fazer Arranjo cheio Não façam Com muita, muita, muita Grudadinha Uma perto da outra Tá bom? Ficou uma calanchoy Aqui de fora Deixa eu ver se dá pra Enfiá-la aqui Em algum lugar Aí, gente Ficou assim A nossa cesta Vocês podem ver Que ficou uma cesta Bonita Com plantas simples Você não precisa ter Plantas caras Pra fazer Um arranjo bonito Vocês viram, gente? Aqui estão tudo Plantas simples Não tem nenhuma Mais cara Caríssima Caríssima Aqui no meio Tem só plantas simples A mais diferentinha Assim Que eu não vejo muito É esse Pachefiton Mas nada relevante Também Porque ele é simples Não é raro Esse Pachefiton Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Nossa cestinha Que eu Na minha opinião Ficou muito linda E na hora que as plantas Começarem a enraizar E se desenvolver Vai ficar a coisa Mais meiga do mundo Gente Então, esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau